Olá, iniciamos mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. E o nosso tema hoje é um prazer enorme tratar desse tema, porque eu gosto muito de música, principalmente de música de concerto. E o nosso programa tem como tema hoje a formação de público para música de concerto. Também que não gostam que falem hoje em dia como música erudita, e para conversar comigo, encontro-se aqui no estúdio da rádio e televisão da Unicamp, o professor Esdras Rodrigues, que é diretor do Instituto de Artes da Unicamp. Ele é formado pela Unicamp, devo lembrar que o professor Esdras fez engenharia agrícola até o quarto ano, quase se formou engenheiro, engenheiro que virou músico. Ele fez música aqui no Instituto de Artes, ele especializou, tocou violino, e depois ele foi para os Estados Unidos, foi para a Universidade de Boston, onde lá fez concluir seu mestrado e seu doutorado. O meu outro convidado é o Emerson de Biage, que é violista, ele é formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, e fez mestrado em Boston e também tem um doutorado na UCLA Universidade da Califórnia. E o meu terceiro convidado é o Lars Hoffs, violoncialista. Isso, formado pela Northwest University e, em Chicago, com mestrado em doutorado na Universidade do Sul da Califórnia. Eu sou o Marcos Iniciozori, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Eu devo lembrar que os três formam o trio Camaleon, que é um trio de uma pequena orquestra de câmara, que eles vão fazer no final de cada bloco, eles farão uma apresentação aqui para os nossos telespectadores. Mas como o tema do nosso programa é a formação de público, e no Brasil há um problema muito sério, quer dizer, as salas de música que sempre existiram, elas foram fechadas no interior do Brasil de uma forma geral, seus pequenos teatros, tinham muitos teatros municipais que todos foram destruídos, ou viraram estacionamento, ou foram destruídos. Campinas é um bom exemplo, Araraquara é outro que eu conheço, e tantas outras cidades do interior paulista que tiveram seus teatros municipais foram jogados ao chão. O que sobrevive, acho que Ribeirão Preto sobrevive dessa geração, pouquíssimas cidades médias paulistas, pouquíssimas cidades, quase todos os seus teatros foram ao chão, como se apagasse da memória das pessoas um tempo onde se tinham pequenas orquestras e orquestras que se levavam, o que se chamava de música erudita, hoje se chama mais de música de concerto. Eu queria perguntar ao Esdras, a vocês, o que aconteceu? Perdeu-se público para essa música de concerto? Em teoria, sim. Na verdade, perdeu muita coisa junto com o público. Muita coisa, sim. Inclusive nos teatros que você está falando. Inclusive os teatros, com certeza. Eu acho que em boa parte está nisso aí. Acho que diz bastante o tipo da política cultural que tem sido levada no país, particularmente nos municípios, que é o que segura, eu acho, uma grande atividade musical. A gente vê que nos passados, pequenas cidades tinham suas atividades musicais de bandas e de todo tipo. Isso. E isso não sobreviveu, não foi cultivado. As escolas, por outro lado, também, sobreviveram a duras penas, as que conseguiram sobreviver. E a gente não tem, na verdade, um investimento, acho que, na área de formação de público mesmo. Quando você fala em formação, a palavra formação já mostra tudo. Acho que é uma formação um pouco mais formal. E aí pode ser na escola pública, desde o do primário, como faz nos Estados Unidos, muito bem. Quer dizer, você não está só formando músicos, está formando pessoas que têm um ouvido para a música, particularmente música de qualidade, que requer uma escuta um pouco mais atenta. É, Merson. Eu falo a vocês da experiência, tanto do Brasil como americano. Olha, eu morei sete anos nos Estados Unidos, e quando eu tinha terminado o doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas públicas americanas, como professor de música. Depois eu fui sucedido pelo Ezra. Passei o emprego para ele. Na mesma escola? Na mesma escola. E era muito interessante, porque eu dava aula em seis escolas públicas, diferente de um bairro de classe média baixa, lá em Somerville, na região de Boston. E eu tinha 85 alunos de violino e viola, nessas seis escolas. Crianças de quantos anos? De dez até dezessete anos. Final do high school, é. É, então a gente pegava uma grande leva, assim, dez anos de idade, aos poucos ia tendo uma peneira, assim, os dois, três primeiros anos, porque, por causa até da dificuldade desses instrumentos, muitos acabavam desistindo. Mas aí os que ficavam, passavam essa barreira, ficavam até o fim. A gente, na high school, lá no fim, tinha uma orquestra muito legal. Então, alguns deles acabavam virando músicos, mas provavelmente a maioria não, mas com certeza eles já tinham ouvido. Porque esse é um primeiro passo, inclusive para virar um músico popular, inclusive. Um músico de pura curtição. Um músico de pura curtição. E eles tinham os instrumentos, tudo de graça. O instrumento era da escola? Da escola. Você viu o investimento, a diferença. Então, essa é a diferença? A diferença, é. Aqui no Brasil, por exemplo, sem críticas, tem uma questão de contexto. Mas, por exemplo, o Projeto Guri, que tem uma garotada muito grande, até um certo tempo, não sei se já mudou, mas não tinha condições de bancar os instrumentos para todos. Torna a experiência totalmente diferente, numa dessas que você pode ficar com instrumentos, estudar diariamente em casa e tudo mais. Pergunta, Lars, você estudou na escola pública, esse americano, da Califórnia. Você aprendeu música no colégio, na escola? Ah, eu comecei muito cedo. Eu comecei com quatro anos, mas tem um projeto chamado Suzuki. O Suzuki, sim. Mas eu sempre tive aulas privadas, particulares. Sim. Mas dentro da escola também sempre teve orquestra de cordas, teve algumas coisas de música, sempre. Mas eu acho que a grande diferença, eu estou aqui só um ano na Unicamp, como professor. Fala muito bem. Meus alunos não acham isso. Mas... E a grande diferença, quando as pessoas chegam, o primeiro ano, o bicho aqui, eles faltam muita coisa, os violoncialistas, pelo menos, tem tanto talento, muita ambição, mas cada tem outra coisa, faltando muito do básico. Faltando o básico. O que falta é o básico. Sim. O conhecimento básico. Inclusive o solfejo, aquelas coisas básicas que você tem que aprender. Sim, sim. Eu sei que você está como diretor do Instituto de Artes hoje. A gente vê algumas experiências, como São Paulo tem, Campinas tem pouca, menos, mas São Paulo tem todo aquele projeto das orquestras de... Aquele bar de barro lá do Heliópolis. De Heliópolis. A experiência de Heliópolis é uma experiência extremamente vencedora. Está certo? É uma experiência extremamente vencedora. E você vê que isso se repercute. Em Minas Gerais tem, no Nordeste também tem, são coisas pontuais. A nossa região tem alguma coisa nesse sentido ou não? Campinas, por exemplo? Ela, talvez não com a cara de Heliópolis, por exemplo, mas a gente tem muitas pequenas orquestras, dentro da própria Unicamp a gente tem a orquestra comunitária. Sim, a orquestra da Unicamp, sim. Nós temos uma orquestra comunitária. Nós temos aquela banda também. É, pois é. Tem uma banda. Eu lembro da época da Unibanda. Da Unibanda. Então, esse tipo de iniciativa, a gente tem esparramado por aí. A Americana tem, em Dayatuba tem uma orquestra que absorve grande parte de estudantes. Então, a gente vê cada vez mais, por exemplo, a possibilidade, pelo menos, para essa população, vamos dizer assim, carente, com mais dificuldade de acesso à cultura, essas pessoas que têm aula de instrumento, participam de algum projeto, sempre tem a oportunidade de estarem participando disso. Eu acho que, assim, faltam grandes projetos, como o de Leleópolis, né? Aí a gente estaria falando da Venezuela, né? Sim, aquele projeto é incrível. Naquele pote, por exemplo. Eu acho que, assim, talvez o que se aproxime disso atualmente seja o projeto Guri, né? Que tem centenas aí de polos esparramados pelo estado de São Paulo. Então, faz um trabalho muito importante nessa área de formação básica, né? E também tem suas orquestras ligadas, mas visível, assim como o Leleópolis, acho que é um pouco diferente. É uma proposta bastante pontual. Agora, quando a gente fala em formação de público, nós temos duas coisas. Uma é a formação de público. Uma é a formação de público. Parece que agora voltou, mas é uma aula por semana, não é isso? E você também não tem instrumento. Você não forma na escola. Você sempre tem uma entidade fora, uma ONG fora. Você tem algum programa que leva as crianças a um espetáculo? Sim. Nós vamos fazer muito disso. Aqui a Sinfônica de Campinas faz, a Orquestra da Unicamp, o Ocasional Ambiente também está fazendo isso. Vocês vão tocar na escola? Muitas vezes ou não? Nós já fomos, já tocamos em escola. Bom, a gente está, na verdade, isso aqui é a reinauguração do grupo do Trio Camaleon, que a gente teve outro chelice, então, olha aí. Perfeito. Mas eu acho que é fundamental, né? Isso faz pensar também como mudou essa questão de música de concerto, daquela distância entre o palco e a plateia, que sempre existiu. Não se dá um pio, não se faz nada, não se aplaude no meio das músicas. Hoje em dia, assim, você começa a ir a concerto, você já nota uma aproximação muito maior entre o músico e a plateia. Então, você já tem explicações, já tem uma conversa. Isso é fundamental, isso mudou muito. Então, nesse sentido, acho que... É, se você não tem uma preparação também, essas coisas se perdem, né? Se você vai numa escola, por exemplo, e vai vir uma orquestra, vai vir um quarteto, um trio aqui tocar. E o pessoal não sabe do que se trata, não tem contextualização nenhuma. É muito difícil de você querer que a criança se comporte e preste atenção aqui. Exatamente. Ela nem sabe o que é isso. E era muito comum você levar um grupo desse e pôr na escola a tocar e ir embora. Exatamente. Entende? Assim, enquanto deveria ser uma coisa de os professores, sala de aula deveriam saber o que vai acontecer, já introduzem o assunto, alguma coisa, e aquela experiência realmente pode ser uma coisa de interação maior, né? E sedimento, algum tipo de conhecimento, do contrário, é isso aí. Eu acho que é interessante esse ressurgimento desse trio Camaleon que vocês vão estar, eu acho que nós vamos encerrar o primeiro bloco. Nós vamos encerrar o primeiro bloco com vocês tocando. Vocês vão tocar Mozart. Mozart. O que vocês vão tocar de Mozart nesse primeiro bloco? É um movimento, um andante com variações de um divertimento de Mozart. Bom, então nós vamos... Um trio de cordas. De cordas. É um trio de cordas que nós vamos... E na sequência, na volta, nós vamos falar o que é essa composição musical, que é esse trio de cordas, né? Que é um jeito mais perfeito de se ouvir música, né? São as orquestras, as pequenas orquestras de câmara. Vamos ouvir, então, agora o trio Camaleon. O que é esse trio de cordas? Amém. 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 Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema a formação de público para música de concerto, depois de termos ouvido no final do primeiro bloco a apresentação do trio Camaleon, com esta belíssima peça de Munoza. Vamos conversar, eu queria conversar agora um pouco com vocês, sobre essa formação de trio de cordas. Qual a importância? Porque a formação, acho que uma das formações mais antigas que tem na história da música é trio de cordas. Eu acho que isso remonta a sei lá quantos séculos. Emerson. O trio de cordas, na verdade, ele começa a se desenvolver com essa formação, com esses três instrumentos a partir do classicismo, do início do classicismo. Século XV, mais ou menos. Não, isso aí é século XVII, XVII e XVIII. É, a transição do século XVII para o século XVIII, a gente tem o trio de cordas. No barroco você teria o trio sonata, que seria uma formação parecida, só que você teria o cravo em vez da viola. Você teria o violino. Era bem comum isso aqui, mais um cravo. É, isso aqui mais um cravo. E o trio de cordas, de uma certa maneira, vários compositores usavam como uma preparação para escrever quarteto de cordas, que acabou sendo sinônimo de música erudita por um bom tempo, durante o classicismo. O Haydn não inventou o quarteto de cordas, mas foi quem visualizou o potencial da formação e escreveu 84 quartetos de cordas ao longo da vida. 84 quartetos de cordas. Então, o trio de cordas vem meio junto com o quarteto e é interessante, por exemplo, o Beethoven também, os quartetos do Beethoven são uma peça conhecidíssima, importante dentro da produção dele. Mas antes de ele se sentir preparado para escrever o primeiro quarteto de cordas, porque já tinha uma tradição do Haydn e do Mozart, ele escreveu cinco trios de cordas. Então, quando ele escreveu o quinto trio de cordas, ele falou, bom, agora dá para escrever o quarteto. Isso do ponto de vista do compositor. Agora, do ponto de vista dos intérpretes, eu diria assim que o trio de cordas é um desafio maior do que o quarteto de cordas. Por quê? Porque uma que você está mais exposto... É um músico a menos. É um músico a menos. É um a menos para dividir a responsabilidade. Então, a bola passa mais de um para o outro. Perfeito. No quarteto de cordas você relaxa um pouco mais. Não sei se o Lars quer falar... Sim, com certeza. É o trio que vai escutar de Vila Lobos, trio para cordas. É quase um sexteto para cordas. Todo mundo sempre tocando duas notas ao mesmo tempo. É, são duas notas ao mesmo tempo. É, quando tem quarteto de cordas, dá para todo mundo tocar uma parte só. Mas trio de cordas, se for duas de cordas, ainda mais difícil, porque todo mundo tem que fazer muito papel. Sem dúvida. Agora, essa formação de vocês, vocês já tocaram... O Lars não, mas vocês já tocaram na formação de trio anteriormente. Sim, sim. Aí quem que fazia? Eu, o Emerson e o Dimos Budarulis, que era o antigo professor de violoncelo antes do Lars assumir. O Dimos toca violoncelo, não é isso? É, é um grande solista aí. Não, eu já ouvi a apresentação dele. Ele é todo performático, né? Ele se apresenta com vários violoncelos. É uma coisa impressionante. É um grande músico. Vale a pena ver o grande músico. É um grande músico. Eu ouvi uma vez na Fundação Maria Luís Oscar Americano esse ano. É uma coisa impressionante a performance que ele tem. É, eu ouvi ele uma vez quando eu estava ainda nos Estados Unidos, em 2005. Eu não sabia nada de Campinas, quase nada do Brasil. Eu fui para um festival chamado New Direction Cello Festival. E teve esse cara, Dimos Budarulis, grego, professor na Unicamp. E ele fez essas improvisações fantásticas. Ele cantou candomblé. Ele toca com a mão, ele canta. Ele faz a voz acompanhar o violoncelo. Sim, sim. É impressionante. Porque o que é curioso nessa história da corda, é porque a corda é uma das coisas mais antigas. Tem aquela corda que, se não me engano da cultura judaica, que canta tocando com os dentes, preso na boca, não é isso? É uma harmônica. É aquela harmônica, né? É. Que você faz aquela harmônica tocando. É um harp. É, como é que chama? Harpa judeia, eu acho. Isso. É uma harpa, chama harpa judaica. Porque a harpa é a formação mais antiga de cordas, né? Na história, na história da música, a harpa é acho que a coisa que remonta ao século III antes de Cristo, né? É. Que já tinha no Egito. É muito antigo. Não, é muito antigo. A harpa, a harpa que depois vai vir no violino e tal. O que é muito curioso no violino é que esse tipo de instrumento, ele aparece em vários lugares ao mesmo tempo, né? Porque você tem um tipo de violino na África, né? Da mesma forma como surge no mundo ocidental e surge em outras culturas, como ali o Oriente Médio. É um tipo de instrumento de corda muito curioso o violino, né? Você tinha os instrumentos locais, né? Aí você tinha que me perguntar de rabeca há pouco atrás aí, mas é como se a gente tivesse a rabeca no Brasil e aos poucos a rabeca e qualquer outro instrumento de cultura popular vai sendo substituído pelo violino, né? Pela família do violino, que é um dos instrumentos mais bem resolvidos acusticamente que você pode encontrar. Então isso aconteceu na... O violino? É, na Índia, na Turquia, na Grécia. Você viu o violino e tomou conta de instrumentos locais, que eram outros instrumentos que tocavam aqui no repertório. O violino é que foi tomando... Ele foi tomando o lugar de muitos outros instrumentos no mundo. Os antecessores. Os antecessores, é. É, porque na América se dá o oposto. Quer dizer, na América vem com o descobridor o violino, o ante, e na verdade é o índio que acaba se adaptando em casca de tatu. E o que é curioso é essa passagem, isto pra música popular. É. Que aí você vai, aí começam a tocar, né? Usando popularmente os instrumentos ocidentais na forma que eles se adaptam. Os índios brasileiros faziam isto também. Todo mundo inca faz isto também. É. Engraçado que depois você tem o empréstimo, né? Você tira o instrumento, põe outro no lugar, aí esse aqui começa a fazer referência ao outro, né? A orquestra murial, por exemplo, né? O movimento que a gente teve. O Doriano Suassuna. Aquela orquestra murial era assim, pra imitar a sonoridade de rabeca, a maneira de tocar. Então você vê que tem isto, né? O que é interessante, a gente fica falando assim, música de concerto, música erudita, tomando um certo cuidado de música erudita, música clássica, etc. Mas você tem que lembrar que essas músicas eram extremamente populares na sua época. Não é isto? Nós estamos com alguma dificuldade, como se elas não tivessem nunca sido populares, que não é verdade. A música que a gente chama hoje de música clássica, era música de salão. Não era isto? E pra uso próprio, né? O divertimento do Mozart que a gente tocou. O Mozart mesmo, vou dar um bom exemplo, que o Mozart tocava tanto na corte, como tocava em cabaré. No período clássico, a música pra entretenimento e música concerto, artística, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Por isso que o Mozart é muito, porque ele era muito irreverente, ele também tocava. Ele fazia na corte e ia tocar. Tem uma, eu não lembro qual a ópera dele, que ele propõe pra um salão popular, né? Tem uma ópera dele que ele faz justamente pra um salão popular, uma das dezenas óperas do Mozart, né? Agora, o que eu queria conversar aqui é um pouco essa passagem que você, Esdras, não sei se nessa mesma formação, mas em outras formações que você tem, é você entre o erudito e o popular, né? Como é que dá essa fusão do erudito e o popular nessa música que você fez, principalmente com Gramani, né? Como é que é esse intercâmbio? Como é que é essa conversa? Bom, talvez tenha várias portas de entrada nesse universo aí, ou pelo menos nessa fictícia divisão que existe, né? Exatamente. É um negócio que tá aí, hoje em dia tá cada vez mais incomum se se referir com as coisas segmentadas desse tanto, mas era uma realidade, né? Esses mundos separados. Mas, por exemplo, parar pra pensar o próprio violino, o próprio instrumento, né? Que o violino é um instrumento de formação erudita, uma coisa muito formal e tal, todos nós aqui tivemos. Então, isso te leva já pra... já começa a te separar num tipo de repertório, numa maneira de tocar, uma maneira de pensar e tudo mais, né? Você, de repente, perceber que esse mesmo instrumento tá espalhado no mundo inteiro fazendo outros tipos de música, e é um instrumento de uma grande versatilidade, você começa a ser desafiado enquanto músico, por que não fazer outro tipo de música, já que você tem uma ferramenta tão poderosa na mão. Então, aí depende um pouco do interesse. Então, por exemplo, a gente que tem... aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem bastante coisa acontecendo nesse universo popular. As próprias peças que a gente toca tem muita referência ao mundo popular, né? É o Villa-Lobos. O Villa-Lobos. O Villa-Lobos. Sempre fazendo referência. Bom, o Villa-Lobos fez isso com o Chorinho, né? Não, todo mundo. Todo mundo fez isso. Sabe? Semana de 22, nacionalismo e música. Todo mundo foi buscar e pescar lá nas origens e tal, né? E aí é uma grande discussão que pode fazer. Como tocar essa música? A música precisa ser erudita realmente? Eu vou tocar o Villa, tocar o Camargo Guarnieri, o Francisco Mignone, da mesma maneira que eu toco o Tchaikovsky, o Brahms, alguma coisa assim. Em geral, se toca assim, muitas vezes. Então, você pega uma coisa, uma peça brasileira, que ela é toda cheia de bosta, swingada, aquela coisa bem brasileira e soa duro pra caramba. Você reconhece os temas, reconhece os ritmos brasileiros, mas às vezes falta isso, né? Então, acho que assim, viver nesse universo aí, muito sem fronteiras, depende do músico, né? Porque o que a gente tem é uma tremenda de uma formação, né? Pelo menos tecnicamente, você é capaz de fazer muita coisa. O que eu acho muito curioso é que muitos músicos de rock têm formação erudita, né? Sim. Muitos músicos, os jovens não sabem, mas muitos músicos daqueles que fica lá no rock tocando 2x2, isso aqui, tem formação erudita. E você pega, por exemplo, assim, vamos pegar a periferia da música erudita, né? Você pega esse movimento barroco que aconteceu aí desde a década de 50, que foi uma revolução na maneira de se tocar e tal. Você pega a execução de música contemporânea, por exemplo, que é outra coisa totalmente à parte, uma música riquíssima em termos de efeito, você tem que inventar maneiras de tocar. É muito comum você encontrar esses músicos que fazem o barroco ou a música contemporânea fazendo música popular também. Já assim, você pega o músico de uma formação mais tradicional, mais fechada, por exemplo, a gente aqui, acho que está uma família aqui, é bastante tradicional nesse sentido. As pessoas têm a tendência a ser bastante focadas naquela formação que tem. Ou num tipo de referência. Então é uma música de orquestra, alguma coisa, então assim, isso tende a fechar um pouco a maneira de tocar. Obviamente são todos grandes artesãos. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre música contemporânea no próximo bloco. Vamos encerrar esse bloco vocês tocando Vila Lobos. Ok. O que vocês vão tocar de Vila Lobos? O segundo movimento do trio de cordas do Vila Lobos, né? É isso? É um andante também. É um andante. 1945. 1945. Tá bom. Então nós vamos ouvir aqui o trio Camalhom. Depois nós voltamos com o nosso de um bloco. Vamos lá. 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 Amém. 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 Bem, voltamos então com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que nós temos como tema formação de público para música de concerto. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Trio Camalhão, que é formado pelo Esdras Rodrigues, que o Esdras é diretor do Instituto de Artes aqui da Unicamp e ele é violinista, formado aqui na escola e depois com o mestrado doutorado em Boston. Amém. 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 Northwest University, em Chicago e mestrado na Universidade do Sul da Califórnia. Eles que formam esse trio Camalhão, que é bom que está sendo relançado aqui no programa. Mas depois de ouvir Vila, que foi um dos grandes gênios musicais, que eu sempre digo que outro que foi um grande gênio, que a Semana de Arte de 22 quase que matou, foi o Carlos Gomes, que era um grande músico. Foi reconhecido pelo velho, era um grande músico. Era conhecido como um grande músico mesmo. Mas estamos falando, mas o Vila é aquele cara que consegue ouvir a música caipira, adaptar, e é muito curioso a história do Vila-Lobos porque ele se redescobre indo para a França, de Paris. Quer dizer, você precisa sair para fora para poder se ver, para identificar na sua cultura. E vários saíram e voltaram. E como é que fica hoje a coisa da música contemporânea hoje, com esta globalização toda, e que todo mundo vai para todos os lugares, como é que vocês veem a música contemporânea hoje? Emerson. Eu? É, fala você. Primeiro, depois eu quero ouvir o Lars. Tá bom. Bom, a música contemporânea, acho que por algum tempo ela assustou muita gente. O pessoal, o Ficologias, a música contemporânea... É por causa do tal do dodecafonismo. Dodecafonismo, música serial. Então, teve um... Assim, ao longo do século XX, por um bom tempo, teve um afastamento mesmo, né? Porque sempre se ouvia o Mozart, na época dele, o Beethoven, todo mundo ouvia a música contemporânea, que era a música que tinha sido composta ali na época. E não tinha nenhum estranhamento, né? Então, por alguns motivos, né? Não caberia aqui no programa. Ao longo do século XX, a gente foi tendo um certo afastamento, mas, talvez, motivado por um certo radicalismo ou experimentalismo, né? Mas vários compositores também, acho que as gerações mais recentes, né? Eles já nem falam mais em música contemporânea. Eles falam em música atual. Música atual. Música atual. E tem várias experiências. Na verdade, você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode escrever... Por muito tempo, você não podia escrever num estilo antigo, você estava falando do Carlos Gomes. O problema dele era esse, né? Que ele estava escrevendo no século XX música como se escrevia no século XIX. Então, ficou datado, né? Apesar de ser um grande... um gênio mesmo, né? Um grande compositor. Então, é difícil a gente ter uma distância, um distanciamento temporal para poder dizer o que vai ficar do que está sendo composto hoje, né? Isso é natural. Mas você tem muita coisa interessante acontecendo, inclusive, esses hibridismos, né? essa mistura que eu acho que é bastante salutar, né? Então, a... Você está tendo uma mistura, isso que eu queria... que eu não sei. Você tem até a música eletrônica e a música de concerto ou não? Também. Tem fusão? Existem todas as possibilidades. Tudo é possível, né? Você usar a gravação, a interação em tempo real, né? Eu toco uma nota, o compositor processa e transforma-la numa outra coisa, então eu toco comigo mesmo, interajo comigo mesmo, ou num grupo, existe assim, as possibilidades são infinitas, né? Mas também existe música que é composta ainda para se tocar na... A música está toda ali no papel, né? Sem esses recursos e que se utiliza de outras referências. Por exemplo, a gente escolheu a última peça, uma peça que o Lars trouxe para a gente aqui lá dos Estados Unidos, que é justamente uma fusão, né? Da música de concerto, um trio de cordos, né? Que é um gênero erudito, mas tocando música country, música fiddle. É uma fusão com música country que nós vamos ouvir no canal. Folclore. Folclore. As montanhas Appalachian, North Carolina, esse parte. Parece o som da Irlândia, né? É curioso. É, tradição do fiddle. É, uma tradição meio irlandesa, né? Meio curioso, essa coisa do centro-oeste americano. E a gente ainda não testou isso com o público real, né? Porque acabou de... Ah, mas... Mas a impressão que eu tenho que vai pegar bem, vai... Que bom! Tem bastante swing, né? Então tem essa coisa que... Lars, como é que é a situação da música contemporânea nos Estados Unidos hoje? O que se chama de música contemporânea? Música contemporânea, isso pode significar muita coisa. Exatamente. E também se significa música agora, desses anos, se não necessariamente significa música difícil ou diferente do passado. O século XX é muito interessante porque, como o Emerson estava falando, nós chegamos aos limites de tudo. Sim. Em 1908, quatro compositores, sem saber os outros, em quatro lugares diferentes, começavam a escrever atonal. Schoenberg, em Viena, ele chegou lá por causa da evolução. Ele achou a tonalidade extendida foi... tem que ser para 12 notas iguais. Perfeito. Em Estados Unidos, o Charles Ives estava fazendo esses experimentos loucos só para brincar. Ele fez a mesma coisa, mesmo ano, em Hungária, Bartók. Ah, o Bartók é esse. Ele teve essa pesquisa com o Koday nos campos, gravando música autêntica, folclórica, que não era tonal, era de alguns modos, mas muito diferente. Ele usou esse material para construir a sua linguagem musical diferente do que que estava dominada pelos alemãos. E o quarteiro foi Scriabin, que era totalmente mitológico. Ele achou ele era deus, ele achou o mundo vai dissolução em extase com a música dele. Mas, então, o século foi seguindo, e depois da segunda guerra mundial, chegava aos limites total. De um lado foi serialismo absoluto, serialismo integral, quando cada parâmetro era serializado, as alturas, então, toda a coisa foi matemática. E, outro lado, John Cage, John Cage, fez o totalmente contrário, aleatória, indeterminismo. Então, foi absoluto extremo, coisa que me sempre assustou, que você escuta uma peça deles, Milton Babbitt, ou Pierre Boulez, serialismo total, e depois escuta uma peça totalmente indeterminista de John Cage, parece a mesma música. Mas, é que eles tiveram aquela coisa, ame ou deixe, também tinha um pouco isso do John Cage, é uma coisa interessante. É uma coisa que Stravinsky falou, e ele falou... É que o Stravinsky muda a música do século XX, vamos assim. Sim, mas ele falou, precisa ter limites para ser livre, para compor. Aliás, esse ano de 2013, que nós estamos encerrando, é um pouco isso, é um ano de Stravinsky, quer dizer, Sagração à Primavera, estreou em Paris em maio de 1913, e que houve uma batalha dentro do teatro, foi uma coisa curiosíssima, foram dois grupos se degladeando quase que fisicamente dentro do teatro de Saint-Élysée, não é isso? No final de Sagração à Primavera, não é isso? de muita força. Era uma música, quer dizer, ele realmente, é porque ele vai dar corpo no que vem na sequência da música. Não sei se eu estou errada, mas é um pouco isso. Os outros ficam mais na experiência, mas o Stravinsky é que vai dar o jeito dessa música do século XX. É isso, Edgar? Também. E o que você vê de música contemporânea hoje? Caramba. De novo. Como o Emerson diz, tem absolutamente de tudo acontecendo. Porque hoje em dia é tudo, é o pós-tudo. Tem que escolher o que você vai... Quer dizer, já foi feito todo o tipo de experiência, agora... E a gente tem uma coisa muito diferente, a gente está exposto a absolutamente tudo com a internet. Exatamente. Então, é um mundo pulgado e absolutamente É isso, acho que eu exercei toda a razão. Hoje nós estamos expostos a todos os sons. Exatamente, por todas as vias. Por todas as vias. Porque o Bela Bar toca... Porque aquele som que vem da Hungria é um som que vem meio do Oriente, uma coisa muito curiosa que entra ali por debaixo, interessante. É um som diferente. Aquele som da Índia, o nosso ouvido ainda não consegue captar tanto o som japonês como o som da Índia. O nosso ouvido não é treinado para aquelas coisas... Estruturado de outra maneira. É estruturado de outra maneira. Porque tem tons que o nosso ouvido não capta. Tem quartos de tons, tem todo tipo de... Tem quartos... É, tem aquela coisa da cítara. A gente parou no meio. Nós paramos no meio. Nós vamos parar no meio-tom. Bom, mas então, foi um prazer conversar com vocês. Porque agora o programa vai acabar com a apresentação. Nós vamos ouvir o que, Lance? Nós vamos ouvir? Essa peça é chamada Wrong Mountain Stomp. Montanha Errado Stomp. Só, com certeza. É de John Mackey. John Mackey. Ele mora agora em Los Angeles. Mas a peça tem um programa. A gente vai tocar o primeiro movimento. é sobre uma menina de 18 anos chamada Jenny. Ela morava lá o ano, a vida inteira, em uma pequena vila-regio nas montanhas Appalachian. E agora ela quer viajar. É a primeira parte desta peça. A primeira parte é Mama, I'm Leaving. Mama, I'm Leaving. Eu partindo. Mamãe, estou partindo. Bom, foi um prazer imenso conversar com o Ezra Rodrigues, o Emerson de Biage e o Lars Hoffs. Então nós vamos encerrar o nosso Palavras Cruzadas de hoje ouvindo o trio Camalhão. E obrigado por vocês terem vindo e aqui sinto a sua vontade de voltar aqui outras vezes no Palavras Cruzadas. Obrigado, meu. gente, tá bom? Valeu. Então tá. Música 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 Música